Quem me vê assim, cantando, não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo, que tem as unhas pintadas E tem a boca pintada, e tem as asas pintadas E passa horas a fio, no espelho do tocador Dentro de mim mora um anjo Que me sufoca de amor Dentro de mim mora um anjo Montado no seu cavalo Que ele sangra de esporas Ele é meu lado de dentro, eu sou seu lado de fora Quem me vê assim, cantando, não sabe nada de mim Dentro de mim mora um anjo Que arrasta suas medalhas E que batuca bandeiros E me prendeu em seus laços Mas que é meu prisioneiro Acho que é bailarina Acho que é colombina Eu acho que é brasileiro Quem me vê assim, cantando Não sabe nada de mim Eu acho que é um anjo Eu acho que é um anjo